Líria, teu nome, meu devaneio, minha intoxicação Quem sou, aqui, distante, perdido, velho de tanto sol, morto de tanto tempo Com a lua, engordo, como eu de testemunha, prado, ó drama de viver Quem sou eu quando distante de ti? Líria, colar de nenúferes, bacia de flores, abismo perfumado, mistério protegido, mulher, oceano, perdição Líria, olhos de alcateia, faminta, eterna, movediça, quem sou eu? Líria, caí no vão dos teus seios, me perdi em tua casa Sou eu teu eremita, teu viajante cego, teu monge a dois passos da iluminação Líria, grito de ancestrais, vinda de príncipes, chegada de exército Sou eu teu decifrador, teu esfinge, teu gárgula, teu demônio particular Líria, quem sou eu que só sei quem sou quando dentro de ti Quando, próximo do teu mistério, uma lua ácida Toco, gentil e assustado, com a ponta dos dedos, o fundo de nosso abismo Toco, gentil e assustado, com a ponta dos dedos, somano viã e buildings Moving on theンダー Eu rollo, que surei, com a ponta dos dedos Eu te amo